Na sua opinião, o quanto é efetivo esses prêmios? O quanto que é um clube do uísque, que as pessoas estão mais disputando para quem vai ganhar? Quanto que de fato isso é financeiro? Do tipo, as grandes campanhas premiadas vão trazer retorno? Cara, tem pesquisa que comprovam isso. As campanhas premiadas, em geral, dão de 5 a 7 vezes mais resultados do que as não premiadas. Óbvio que é uma pesquisa global, vale para o Brasil, vale para tudo. Por quê? Quando uma campanha é premiada, o mundo inteiro está falando sobre ela, ponto. Ela já tem um orgânico muito... Ela já explodiu de awareness, explodiu. Na minha história, a gente ganhou, por exemplo, Grand Prix com o Reclamec, que, cara, assim, foram um real na mídia. De repente, o Reclamec virou uma marca global. Então, assim, e por quê? Porque tinha um cliente corajoso, que, aliás, a gente perdeu para a Covid, o Maurício Vargas, que eu amo de paixão, um beijo para o filho dele e para todo mundo, porque o Reclamec faz parte da minha história, eu tenho maior gratidão e amor por eles. Mas, cara, assim, o Maurício, um gênio, a equipe inteira dele, um gênio, o Edu, o Felipe, enfim, o time todo, a gente elevava a ideia, os caras compravam a ideia irreal, assim, com coragem para fazer os negócios acontecer difíceis, eu diria, assim, no sentido de politicamente difíceis, e os caras bancavam. Os caras, assim, foram uma marca, uma das mais premiadas em Cannes, por alguns anos consecutivos, sem um, realmente. E aí, isso que não deu, eu já sabe, deu. A marca ficou muito mais adiosa, a marca ficou global. Então, assim, é indiscutível. Vou pegar um exemplo de uma marca que tem várias outras que ganham milhões de leões com mídia, não tem relação, né? Não estou dizendo que não tenha ou tenha que fazer isso. Eu estou dizendo que a criatividade constrói marca, faz com que elas sejam duradouras, gera diferenciação, porque a marca que não tem diferenciação briga por preço, vira commodity, rodou. Então, assim, dá resultado e isso é comprovado. Agora, fazer ideia por ideia, que não vai construir marca para ganhar leão, aí eu sou contra. De verdade, eu sou contra. A ideia tem que ser feita para gerar resultado de negócio, ela tem que ter propósito de marca, ela tem que ter dado, ela tem que ter ciência por trás e, obviamente, uma ideia explosiva. Quando a gente consegue isso, o prêmio, naturalmente, ele faz com que... Só o que você ganha de awareness, de medida de fronteira, já acabou. Porque para você ganhar o prêmio, ela já tem que ter feito parte da cultura. Ela já tem que ter sido conversa. E você está falando... Não, é muito elevado anotar tudo isso aqui, porque eu sempre aprendo com nossos convidados um monte. E eu tenho visto, não tão recentemente, assim, acho que ainda uma grande resistência, empresas bem grandes, já, de porte, em fazer investimentos nessa linha de construção de marca. Ele tem um produto comoditário, ele tem um produto que até está no coração do seu consumidor, mas é aquela coisa extremamente rasa. E ele não percebe que, às vezes, não é nem um grande investimento, é uma coisa, assim, razoável. Pode fazer um buzz, pode gerar uma coisa, uma fidelização, que no Brasil, às vezes, é complicada, dependendo do produto. E que é muito interessante para a empresa. Por que ainda existe esse conceito na cabine? Não sei se eles pensam que acho que marketing não é investimento, é custo, né? Não sei. Então, eu acho que é um mega erro, porque algumas empresas se confundem familiaridade com diferenciação. Então, vou dar um exemplo. Quem de nós não tem familiaridade com a Kodak? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Quem de nós não tem familiaridade com uma marca, por exemplo, como Hipogloss? Vou dar alguns exemplos. Todo mundo tem familiaridade. O problema é que essas marcas perderam diferenciação. E aí, quando você vai lá e fala, esta marca é conhecida? Você vai lá e faz a pesquisa, então, conheço, conheço, conheço. Agora, assim, você vai comprar essa marca ou você vai trocar por Bepantol? Estou dando um exemplo. Essa pergunta é a diferenciação. E isso é o que a gente trabalha com marca, que ninguém consegue entender, porque parece técnico, mas é bem simples. Ter uma marca familiar não significa que ela vai viver para sempre. O nosso trabalho é garantir que ela seja diferenciada todos os dias. Porque a gente está brigando por tempo. Ninguém tem tempo. Você não acorda falando, agora eu vou consumir uma hora de propaganda. Não existe isso na realidade. A realidade é, a gente acorda devendo tempo e a gente usa o nosso tempo com o que é relevante para a gente. Pode ser nossa família, pode ser nossos amigos, pode ser nosso trabalho. Para você somar qualquer coisa na sua rotina, tem que ser legal. Não pode ser o caminhão da pamonha que interrompe a sua rotina todo dia e fala que saco. E é isso que eu tenho desespero. Entra no Face, entra no Insta, aí entra aquela campanha e fala, porra, estou querendo ver meus amigos aqui, entra um treco. Não é sobre isso. A propaganda não é sobre interrupção. A propaganda é sobre gerar um sorrisinho. É sobre entreter, é sobre ensinar. A gente pode ter mil. E isso, a gente sempre traz um olhar de diferenciar a marca. Se a gente não diferencia e se acostuma a acreditar que porque ela é familiar, ela é conhecida, ela vai viver, a gente vê um monte de marca morrendo todos os dias. E eu acho que esse é o trabalho das agências. Buscar a forma de diferenciá-la. Diferenciar essa marca todos os dias. E a gente, obviamente, envelopa isso numa grande ideia para levar para a vida das pessoas. E isso você que está escutando a gente, você só vai conseguir escutar aqui no Critiquei, que é um podcast diferenciado. Você não vai escutar isso por aí. Outros podcasts você pode até gostar. Mas um papo desse, falando sobre diferenciação, você só vai escutar aqui. E...